Bom, vocês pediram, então ela tá aqui. Hoje, nesse vídeo, vamos ver o unboxing e as primeiras impressões dessa TV aqui da Samsung, modelo QN800B, lançamento agora de 2022. Uma TV que tem como destaque a tecnologia Mini LED e ser uma TV com resolução 8K. Mas claro que também tem muitas outras tecnologias que eu vou comentar no decorrer do vídeo. Bora me acompanhar? O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal em VotoTech. E tenho que te lembrar que, se procura preço baixo, é no grupo de descontos do EnvoltoTech no WhatsApp que vai encontrar. Tô deixando o link de acesso na descrição do vídeo e no comentário fixado. Antes de mais nada, eu agradeço a Samsung pelo review dessa TV aqui. E quem escolheu esse modelo foram vocês, através de uma postagem lá no Instagram. Se você ainda não segue o canal, tá perdendo tempo. Se você tem interesse em algum modelo de TV específico, me segue lá, que vira e mexe eu coloco enquetes de qual o próximo modelo que o EnvoltoTech deve adquirir. E dessa vez, quem ganhou foi a QN800B. Agora, sem enrolação, bora conferir o que tem dentro da caixa. Bom, começando aqui, nós temos o One Connect, que pra quem viu o vídeo do modelo The Frame, ele, esse modelo aqui, de One Connect, é bem diferente. Mas a gente já vê melhor. Vamos dar uma olhada primeiro em tudo? Depois a gente volta em cada um dos itens que estão aqui na caixa. Aqui, uma parte do suporte, aqui o que parece ser uma capa, é uma espécie de capa plástica. Depois a gente entende pra que que serve, mas provavelmente, pra esconder os fios. E aqui, nós temos controle, manuais, cabo do One Connect, cabo de energia e mais algumas outras coisas. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui na caixa. É, aqui mais nada. Agora só tem a tela. Mas antes da gente ver a tela, vamos conferir primeiro aqueles acessórios. Aí depois a gente tira aqui a tela da caixa. Tirando essa primeira parte aqui do isopor, tem mais uma peça lá embaixo. Mas por enquanto ela não sai. Bom, enfim, vamos voltar ao plano A. Bom, itens aqui todos retirados da embalagem. Vamos começar a dar uma olhada aqui. Primeiro item, One Connect. Que aqui, nessa versão, ele é bem diferente. Ele parece quase um Playstation 4. Ou um Playstation 3, aqueles slim. Ele é bem mais fino do que o que é apresentado, que é entregue na D-Frame. Porém, ele é bem maior, bem mais largo, né? Tendo aqui essa superfície com uma textura que fica bem legal. A montagem disso daqui, na TV, a gente pode deixar de duas formas. Na parte de trás dela, no suporte, a gente vai ver como fica montado. Ou fora, caso a TV esteja na parede, por exemplo, você retira. Caso esteja no móvel, você conecta na parte de trás do suporte dela. É uma sacada bem legal. E aqui, na parte de baixo, realmente bem diferentão esse daqui. Em relação à conexão, na lateral, nós temos aqui uma conexão para energia. Um conector de energia. Na parte de trás, nós temos a conexão entrada cabeada de cabo de rede. A saída de audio, entrada para antena. Duas entradas USB e quatro entradas HDMI. Sendo que aqui, me parece que todas elas são entradas para games. Ou seja, as entradas que vão ter VRR, além de passar o sinal a 120 Hz, a 120 FPS, né? Vamos dar uma olhada nos testes em jogos mais pra frente. Mais uma conexão USB aqui. E a entrada para o One Connect. Que também está diferente o cabo, hein? Na outra lateral, nenhuma conexão. E na parte da frente, nenhuma conexão também. E aqui está o One Connect. Que, mais uma vez, se você não viu o unboxing da The Frame, dá uma olhadinha. Está bem interessante. E o cabo lá, ele é bem mais fino e bem mais transparente. Na real, esse daqui não é transparente, né? Ele tem uma cor... Ele é envolvido aqui em uma malha metálica, me parece. Não sei se a câmera vai conseguir pegar. Mas tem meio que uma malha metálica aqui. Envolvendo essa proteção em plástico. E ele é bem mais grosso. Mas dá pra se entender, porque essa TV, diferente da The Frame, ela tem resolução de 8K. Então acredito que esse cabo aqui, ele consiga transferir muito mais informação do que o cabo da The Frame. Por isso que ele é dessa forma. E pra quem nunca viu o cabo, tá aqui, ó. Aqui é uma das conexões. Essa menor vai aqui no One Connect. E essa maior aqui vai atrás da TV. Pra conectar o One Connect na tomada, nós temos esse cabo aqui, que também é bem grosso. Perto de cabo convencional. Então deve demandar bem mais energia também, né? E aqui um adaptador. Ou melhor, um cabo mais curto, né? Do One Connect. Acredito que pra quando você conecte, deixe ele na parte de trás da TV, quando ela estiver montada em um móvel. Aqui a conexão seja menor, seja mais curta, né? Lembrando que esses modelos de TV da Samsung, que possui o One Connect, todas as conexões são aqui. Inclusive, energia. Pra TV, só vai essa ponta aqui, ó. Bom, fora isso, nós temos diversos parafusos aqui, pra montar a base. Tem esse adaptador que sempre vem em TV da Samsung, pra evitar raio, essas coisas e não queimar. Tem o controle aqui, que é o Solar Cell. Controle da Samsung, que eu já mostrei em vários outros vídeos. Aqui não muda nada. Tem um painel solar aqui. A conexão USB aqui na parte de baixo. E aqui o controle, que é bem minimalista. Fora isso, nós temos essas duas partes aqui do suporte. Lembrando que ali ainda tem mais duas partes, mas que não saem por conta da embalagem. Quando a gente desmontar tudo, a gente dá uma olhada melhor também. Tem essa parte plástica, que eu acredito que seja também pra organização de cabos, pra esconder e etc. E aqui um guia rápido de instalação da TV. Além do manual do usuário, né? Bom, agora que a gente conferiu tudo isso daqui, vamos dar uma olhada na tela aqui, porque eu tô bem curioso pra ver como que tá essa tela. Parece que tá sensacional, hein? Bora lá! Essa daqui é mais difícil, hein? E aqui na parte de trás, como eu falei, nós temos outras partes da base. Uma parte aqui, metálica, que é bem pesada, que é essa daqui, provavelmente ela vai ficar apoiada aqui na parte de trás da TV, por conta dessa furação. E essa outra parte aqui, que é mais pesada ainda, e que é realmente bem pesada. É totalmente de metal. E essa daqui deve ser a base que dá suporte à TV. Bom, vamos dar uma olhada na tela agora. Bom, pra quem quer saber qual o consumo dela, é esse daí, ó. 34,2 kW mês. E olha, realmente, hein? Essa TV aqui, ela é bem diferente. Só de olhar, você já percebe que é uma TV bem premium. Ela tem uma borda embaixo bem pequena, mas bem pequena mesmo. É da mesma espessura aqui que a borda lateral. Então, essa TV aqui ligada vai ficar show, hein? Bom, e aqui embaixo, então, tem um acabamento, uma placa metálica em aço escovado, que deixa a TV muito bonita. Mas muito mesmo. Olha isso aqui. Não temos nenhuma marcação aqui pelo lado da frente. Somente aqui, no canto direito, um logo pequeno da Samsung. E aqui embaixo, alguns botões. Na verdade, um botão, que é o de liga e desliga. Na lateral e na parte de cima, nós temos esse acabamento aqui também em metal, em aço escovado. Só que ela tem essas furações aqui, ó. Não sei se é pra ventilação ou mesmo pra auxiliar no som dela. E isso daqui contorna também toda a tela. Na parte de cima, também tem. E aqui, nós temos a parte de trás dela, que também é bem diferente. Nós temos quatro alto-falantes aqui, mais quatro desse lado aqui, ó. E como a TV é bem fina, realmente, eles não poderiam, eles não conseguiriam ficar aqui embaixo. E aqui, a entrada pro One Connect, que fica aqui na lateral. Mais uma entrada aqui, USB 2.0, que é uma USB-C. Outro ponto interessante é essa tampa traseira, que é diferente. Ela é em plástico, mas ela tem uma textura bem diferente das outras TVs que eu já vi. Além de ter essas furações aqui, que provavelmente também é pra questão de refrigeração dela. Bom, mas agora vamos ao que interessa. Eu vou colocar aqui a base, eu vou montar e já trago ligada pra vocês. Aí eu falo mais sobre as configurações dela. O que essa TV tem de especial, além do 8K e do mini LED. Bora lá! TV finalmente montada! E só uma observação. Bom, o One Connect, eu preferi não deixar na TV. Eu vou deixar ele ao lado, porque como eu vou testar muita coisa, pra eu ficar arrastando móvel toda hora, pra conectar videogame, ou mesmo pra capturar algumas imagens, fica complicado. Então, eu não vou deixar o One Connect na TV, e sim ao lado. Mas tô mostrando pra vocês aí, como é que fica, quando montado na parte de trás da TV. Antes de começar os testes, deixa eu só falar um pouco mais sobre essa TV, e o que ela tem de tecnologia. Além do mini LED, que é uma tecnologia bem interessante, e até que recente no mercado, que inclusive nas TVs da Samsung foi inaugurada no ano passado, essa com a linha Neo QLED, onde tem TVs com essa tecnologia, que tem resolução 4K e 8K. Só pra você ter uma ideia, pra uma TV convencional, o que representa um único LED, cabem no espaço dele 40 mini LEDs, ao menos nas TVs da Samsung. Então, só por aí, eu já espero que ela tenha uma ótima qualidade. Além, claro, da resolução, que é 8K. E na minha experiência com TV 8K, realmente é algo de outro planeta. É um salto muito grande da imagem. Você tem aquela mesma sensação, quando passa do 1080p pro 4K. Isso é, ao menos com a experiência que eu tive, com outra TV de outra marca, e com a resolução 8K. Da Samsung, esse modelo é o meu primeiro 8K de teste. Ela ainda traz o QLED como sistema pra aprimoramento das cores. Então, aqui, eu espero cores fortes e vívidas, sem parecer ser forçadas. Ela também traz um painel de 120 Hz. Ou seja, pra você que quer uma TV pra games, essa daqui é mais que completa. Você vai ter o VRR, o ALLM, e tudo mais que você precisa quando o assunto é games. Claro que, no decorrer do tempo e dos dias, eu vou testando melhor. Então, já fica até a dica. Pra você que não quer perder os próximos conteúdos do canal e dessa TV aqui, se inscreve no canal pra não perder. E aproveitando também, me segue nas redes sociais. Tô deixando todas as redes aqui em cima. Bom, fora isso, ela tem o One Connect. Pelo que eu verifiquei, de fato, todas as portas são HDMI 2.1. Então, todas vão ter o VRR, e todas você pode conectar os seus videogames. O sistema de som dela é outro show à parte. Primeiro, que aqui nós temos o Dolby Atmos. Sistema que já tá presente em outras TVs há tempos, e que a Samsung insistir em não trazer. E aqui nessa TV, na QN800B, você tem o Atmos. E além disso, você ainda tem um som de 4.2.2 canais, com falantes espalhados aí no decorrer da tela. Então, a expectativa aqui pro áudio também tá muito grande. E outro ponto é que essa TV só tá disponível em tamanhos bem grandes. 65, 75 e 85 polegadas. Esse modelo aqui de teste é de 65 polegadas, que é o menor tamanho. Mas, agora vamos parar de falar sobre as especificações. Bora testar isso daqui. Bom, começando os testes aqui com a TV, como de praxe, na primeira inicialização dela, ela ainda não traz o Game Hub. Ela vai precisar de uma atualização, pra depois ter acesso a esse recurso. Como o intuito é mais a gente analisar como que tá a imagem, nível de preto e áudio, ele não vai ser necessário nesse primeiro momento. Passando rapidamente pelo Tizen, pra quem não conhece, ele é um sistema com o formato de Hub. Então, toda vez que nós pressionamos o botão Home, nós caímos pra cá, que é o Hub, onde nós temos todos os aplicativos da Samsung. Aqui, nós temos todos os aplicativos e conseguimos entrar na loja de aplicativos. Em outras TVs, ele já é bem rápido. Então, aqui, pelo que eu tô vendo, ele tá bem interessante. E, como uma TV ultra topo de linha, é claro que também ele vai tá rápido, né? De interessante, nós temos aqui o Samsung TV Plus, que é um sistema de canais via streaming. Você não precisa conectar nenhuma antena e você já vai ter acesso a vários conteúdos de forma gratuita. Na esquerda, nós temos o menu, aonde futuramente vai entrar aqui também o menu de jogos. E aqui, os menus da TV. Bom, em relação aos vídeos, eu vou começar com esse daqui, que é um vídeo que normalmente eu testo em TV 4K, pra ver nível de preto e contraste. E é um bom vídeo, porque aqui ele é um vídeo em 8K. Então, a gente vai ter o máximo que a TV consegue exercer pra gente, o que a TV consegue, na verdade, transmitir pra gente. Vou até dar uma olhada aqui nas configurações, pra ver se tá conseguindo ir em 8K. 4.080, e aqui então, ele tá aparecendo 4K, mas 4.320, 8K. Vamos dar uma olhada aqui então. Meu, já dá pra sacar que vídeo 8K, como eu falei, é surreal, porque é um salto de qualidade muito grande. E a imagem salta demais da tela. Coisa de, realmente, se você nunca teve contato com uma TV 8K, é de se espantar. Esse vídeo aqui tá sensacional nessa TV. O contraste dele tá muito, mas muito bonito. As cores super vívidas. Essa TV, ela é uma TV bem cara, se a gente for avaliar. Na verdade, assim, TVs 8K, no geral, são bem caras. Um ou outro modelo que é mais em conta. Mas pelo tanto de tecnologia que ela tem, ela tá no preço, digamos, justo pra ela. Longe de ser acessível. Longe de eu falar isso. Ao menos pra mim, não tá nada acessível. Mas, ela traz muito recurso e muita tecnologia pra que valha a pena, caso tenha condições, investir numa TV dela. Ela deve estar custando aí um valor de uns 13 mil reais. Mas a qualidade de imagem dela, realmente, é sensacional. O nível de preto tá muito, mas muito bom. Aqui a gente percebe como o mini LED faz a diferença em uma TV. Além da resolução. É claro. Nesse caso da QN800B. Os detalhes dessa parte, as partículas que a gente consegue enxergar, muito sensacional. Aqui um outro vídeo que eu costumo testar, que tem bastante cor, e esse é em 4K. Vou até dar uma olhada aqui, pra ver como é que ele tá. Esse também. Esse sim, ó. 4K. Ele não tem 8K. Beleza. E a qualidade do 4K também tá sensacional. Ela tem o upscale, né? Ela pega todo o conteúdo e joga na resolução máxima. E como é uma TV topo de linha, ela vai ter um dos melhores processadores pra fazer isso através de inteligência artificial. Aquele vídeo que nós estávamos vendo é 8K. E esse 4K. Mas esse daqui tá tão bonito quanto aquele outro. Claro que no YouTube, todos os vídeos, ele tem uma compressão que acaba danificando um pouco a imagem. Um vídeo 8K nativo sem estar com essa compressão deve ser mais lindo ainda. As cores que ela traz é fora do comum. É muito bonito. Dá pra ver muito, muito, muito detalhe. Bom, e aqui é o vídeo que normalmente eu utilizo aí pra ver o sistema de local de mim dela. Deixa eu até entrar no menu aqui pra ver como que tá esse sistema. Aqui no menu, ele tá no padrão, então ele já tá ativo, mas eu vou deixar no alto. Aqui é o baixo e aqui é o alto. Vamos ver como ele se comporta. Lembrando aqui que em relação calibração de cores, etc., eu não vou mexer. Vai ficar no modo aqui padrão mesmo da TV. A gente consegue enxergar aqui, ó. Padrão. Mas essa questão do controle de local de mim, eu quero dar uma olhada pra ver como se comporta. É, você tem um preto aqui que realmente ele é muito preto. É o que a gente espera, né? Que o preto seja de fato preto. E realmente, a cor aqui tá... A cor não, né? A questão do nível de preto tá sensacional. Eu não sei se a câmera vai pegar. Muito provável não, porque é muito minúsculo. Mas sim, nesse quadradinho branco, a gente ainda consegue enxergar um pequeno contorno ali, mais claro, que é a questão do controle local, que é o local de mim, né? Então, mesmo que seja uma TV topo de linha, o mini LED mostra que ele é sensacional. Mas ainda não bate um OLED. Mas isso não tira a qualidade da imagem que eu tanto tô elogiando aqui. A gente percebe, sim. Mas lembrando que eu tô num ambiente aqui totalmente escuro. E é uma imagem totalmente escura com um único ponto... Um único ponto não, né? Mas um quadradinho bem pequeno com poucos pixels ali, passando nesse fundo totalmente preto. Só aproveitando que eu deixei o local de mim ativo no alto, eu vou voltar pra esse vídeo aqui pra ver o contraste e como que fica em uma cena mais próxima do que seria o real de um filme, né? E... É, realmente. É muito, muito, muito bonito. Deixa eu colocar uma cena aqui, uma cena mais escura. É, a gente nem percebe. Esse... O controle local, né? O local de mim trabalhando. A gente nem percebe quando não é uma... Uma parte minúscula que tem na tela. Bom, e aqui, pro som, eu vou utilizar a mesma música que eu utilizo sempre. Até pra conseguir fazer um paralelo aí com os outros modelos de TV. Lembrando que aqui nós temos um sistema bem robusto. De 4.2.2 canais de áudio. Então, só de graves, a gente tem dois canais dedicados. Vamos ver como isso daqui se comporta. Eu tô esperando muito. Vamos ver se atende. É, a gente já consegue perceber aqui a... Que o som dela é muito límpido. E já deu pra sentir que ela vai ter grave. Aumentar no máximo pra ver. É, já deu pra sentir o grave dela. E agora vai entrar uma parte mais grave que a gente vai conseguir perceber bem. Vamos lá, agora. É, ele é um som muito bom. Ele é um som... Ela traz um som muito límpido. Os graves, a gente consegue perceber nitidamente que ele tá... É... Como se tivesse destacado das outras frequências. Ele tá em um canto, as outras frequências estão em outro. E isso é ótimo, porque a gente consegue... Em um filme, por exemplo, a gente consegue escutar de tudo. Só que, claro, eu ainda vou fazer mais testes, inclusive mudando as configurações de áudio. Que aqui, tá no flat. Não mudei nada. Mas eu achei ele um pouco baixo pra 70 watts, que é a potência que ele tem. Então, eu tenho que fazer mais testes pra sentir isso melhor. E sentir um pouco mais do grave. O grave tá aqui. Ele tá muito bonito, mas ele ainda não tem o impacto que ao menos eu estava esperando. O som é ótimo, mas fica esse adendo aí. Que eu vou... No decorrer do tempo dos testes, eu vou passando pra vocês. Bom, mas é isso aí, galera. E agora eu deixo com vocês o que vocês gostariam de ver de testes aqui com a QN800B. Vou testar ainda os videogames, o Series S e o PlayStation 5, além do Switch também, aqui nessa TV pra ver como fica a experiência. Vai ter vídeo dedicado só pra games. Vou testar mais o nível de preto, testar som, configurações, enfim. Vou testar muita coisa. Então, só lembrando, pra não perder, não esquece de se inscrever e ativar as notificações. E se não me segue nas redes sociais, principalmente o Instagram, segue lá. Lá tem bastante coisa legal. E vamos crescer aquela rede também. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui!